Galera, o novo grupo Explorers foi confirmado no novo anime Pokémon 2023 Tudo indica que pode ser um grupo de vilões, de antagonistas Que vão dar trabalho pra Rico e Roy Mas qual será o objetivo deles? O que eles realmente querem com os protagonistas? Vamos ver nesse vídeo aqui, vocês vão ver que é muito interessante E isso dá roteiro, dá um roteiro muito legal Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, vocês já pararam pra pensar que o novo grupo Explorers Pode muito que bem estar substituindo Equipe Rocket Afinal, eles podem ser mesmo um grupo de vilões E até que sejam antagonistas, vamos colocar aí Mas de qualquer forma, eles vão dar trabalho pros novos protagonistas Não vem dizer que não, porque não faz sentido Pode ser que não, pode ser que não, tá? A gente não pode dizer nada com certeza Até não conferir o anime Mas na boa, na boa, tá trolando se não for, tá? Porque tudo tá indicando que sim, que pode ser até mesmo um grupo de vilões Os Explorers liderados pelo Amejo Que vocês já estão ligados, já trouxe muito ele aqui no canal Tem também os integrantes Dill, a Konya no grupo Eles possuem fortes pokémons, pokémons legais Pokémons da nova geração Então eu acho que é um grupo que pode ser muito bem desenvolvido Muito bem trabalhado E assim como Equipe Rocket Coloca aí que o objetivo deles é capturar o Pikachu O objetivo deles é conseguir a clonagem do Mewtwo Muito poderoso Ter ele representando poder pra organização Entende? Agora, se os Explorers são mais ou menos a mesma coisa Se eles são a Equipe Rocket 2.0 Qual que é o objetivo deles? Então o que eles querem efetivamente nesse novo anime? O que a Rico ou o Roy pode fazer por eles? Pra eles estarem ali incomodando sempre Eu já tenho uma boa ideia disso aí Vou passar pra vocês Só manda aquele like Aquele like que ajuda muito Fortalece demais, galera Tamo junto, hein Tamo junto mesmo Muito obrigado por isso, por você estar aqui agora Por todos vocês Eu acompanho todos os comentários As views, os likes Muito obrigado Vamos lá E galera, antes da gente ir pro objetivo declarado A gente tem que pensar que pode ser que haja mais integrantes Pros Explorers, tá Assim como a Equipe Rocket não é apenas Jesse e James Então a gente pode pensar isso aí sim Pode ser que mais personagens apareçam pra gente Logo logo em trailers E mais divulgações, fechou? E até mesmo pode ser que o Amejo Não seja o líder de todos os Explorers Pensa nisso Imagina que existe uma organização E aí essa organização tem divisões Sabe? Diversos grupos Explorers E aí um desses grupos é o grupo que o Amejo lidera Saca? Tipo, é o grupo que ele pegou ali pra ele De vilões, hein De antagonistas e tudo mais Rival provavelmente não vai ser, galera Porque eles tem muito mais pinta braba, né Pinta de vilãozão mesmo De que estão num objetivo maior aí De conseguir algo Conseguir poder Respeito Enfim Vamos ter que ver no anime, tá? Pode ser algo menor Tipo, Amejo criou os Explorers E ele tá liderando aqueles integrantes Que já apareceram E pode ter mais, tá? Ou não Ou ele está liderando esse grupo em específico Mas existem mais grupos Que são liderados por outras pessoas aí Dos Explorers, tá? Então a gente tem essas duas visões Dos Explorers Pode ser que seja algo um pouco mais Mais fechado Ou algo um pouco maior, tá? De proporções maiores De qualquer forma Eu acho que É um grupo aí que tem muito potencial Sabe? É um grupo que pode ser muito bem explorado Eu já trouxe pra vocês Análises deles E tipo, o visual, sabe? O style, a pegada A vibe Deles é fenomenal Dá pra desenvolver muita coisa Em cima desses caras Tá, mas então Qual que é o objetivo deles, Rian? Manda o papo O que que Amejo quer com a Rico? Porque tudo indica Que ele vai abordar ela Logo, logo Simpá aqui no primeiro episódio, né? Aí ele saca o cero LED Vai rolar ali talvez Um clima tenso Uma coisa do tipo O que que ele quer? A real é a seguinte, galera O objetivo dos Explorers Ou então Do grupo ali Que o Amejo Lidera e tudo mais Eu acredito que seja O colar da Rico, meu povo O colar Mágico Poderoso Importante Da Lico Cês tão ligado Colar que pode ser que tenha a ver Com o Terapagos O novo lendário De Tera Asterilização Cês sabem que Esse colar É muito importante Ele tá sendo evidenciado Em diversos momentos Na divulgação aí Do anime Pokémon Marrinha Por que que ele serve Exatamente? A gente não sabe E é aí que tá o ponto Não sabendo Pra que que o colar Serve exatamente A gente também não tem certeza Do que os Explorers Querem com ele Mas Vamos supor Que uma das teorias Pra esse colar Feitas por mim Aqui no canal Pela gente, né? A gente é Pô, é uma comunidade Uma das teorias nossas aqui É que Esse colar Vamos supor Que ative O Terapagos O Terapagos é um lendário Que tá por aí E a pedra do casco dele Não existe Ela tá em algum lugar Mas não tá com ele Ela existe Mas não com ele E aí A Lico tem essa pedra Então ela tá atrás Desse Pokémon Que é uma lenda Que é lendário Que é mito E ela vai achar O Pokémon de Tera Quando ela achar Ela tem a pedra Que ativa ele E então ela pode usar Os seus poderes Que são imensos Vamos colocar isso, tá? E aí Os Explorers Sabem dessa lenda E eles conhecem A garota que tem A pedra que ativa O Terapagos Tô 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 Teorizando com vocês Ao vivo E a cores aqui Pode ser que seja isso Portanto Eles vão Atrás da Lico Pra pegar o colar dela Pra depois Ir atrás desse Pokémon Super raro Que pode girar Movimentar Temporadas aí Nesse novo anime Pokémon Esse Pokémon misterioso Esse Pokémon forte Esse Pokémon de Tera Pode dar muito roteiro Galera E a gente sabe Que a Lico Tem tudo a ver com ele Por conta desse colar aqui Eu já trouxe vídeo completo Pra vocês Explicando no detalhe O que é esse colar Qual é a relação Com esse Pokémon E o porquê que ele pode ser Tão importante Logo os Explorers Podem estar em cima disso Marinha O que que te leva a crer Que eles não tão atrás Da Pokébola misteriosa Do Roy Galera É o seguinte Se você analisa o trailerzinho Que saiu recentemente A gente vê que A Lico Não tá com o Roy Não tá com ele Porque provavelmente Eles não se conhecem ainda Até porque a Lico É de pau-dia E o Roy De canto Meu povo Ou seja Eles não começarão A jornada Pokémon Juntos provavelmente Eles vão se encontrar Mais pra frente E tudo indica Que o Amejo Vai abordar a Lico Ali logo no primeiro episódio Afinal Ele apareceu Com o Seroled No trailerzinho Tá Abordando a Lico E tudo mais Nesse momento Que eu ainda acho Que ela não conhece o Roy Porém O Amejo Já tá atrás dela Então se ele nem conhece o Roy E já tá atrás da Lico Provavelmente ele não quer A Pokébola misteriosa Que o Roy carrega Mas sim O colar da Lico Olha ele tá querendo o que Com ela galera Qual que é a ideia Dos Explorers Entende Tipo Pra mim É meio que claro isso É alguma coisa a ver com o colar Porque o colar É importante pra Lico E vai dar roteiro Nesse novo anime Logo Os vilões Podem querer o colar Por conta Do que a Lico Tem ele Entende Tipo A Lico tem ele Por conta do motivo X Que vai impactar No Terapagos Os caras sabem disso E eles querem pelo mesmo motivo Poder Tá ligado Influência Respeito Não sei É alguma coisa Desenvolvendo esse colar Na minha opinião E aí pode ser Que fique transitando Da mão de um pra outro Já pensaram nisso? Uma hora os Explorers Vão lá e tiram o colar Da Rico e do Roy E depois Rico e Roy Voltam e tiram o colar Dos Explorers E por aí vai tá Essa disputa Pra ver Quem tem a Pedra Poderosa E também A disputa Pra ver quem encontra O Terapagos Primeiro Alguma coisa do tipo Ia ser legal A gente ia ficar aflito Todo momento No anime Tipo A Rico perdeu a pedra Aí agora tá com os caras Não, mas ela achou O Terapagos Primeiro E sabe Ia ser muito da hora Isso É um dos exemplos Que eu acredito Que pode Tá causando Esse conflito Tá sabe Tipo Essa situação tensa Entre eles Eu acho que pode ser sim O objetivo da organização Eu acho que dá pra desenvolver Boas temporadas aí Tá É Pautado nisso Sabe galera Tipo Nessa Nessa vibe De conseguir o poder Que pode ser gigantesco De Terastelização Do Terapagos Primeiro Entre os grupos Essa disputa Daí eles podem nem Tipo Não ser vilões Mas antagonistas Né Apesar de terem muito vibe De vilões E eu queria que fossem Tá E eu queria que fossem E eu queria também Que o Amejo fosse aí O líder total do bagulho Sabe Eu não quero uma escala enorme Tipo O que é a equipe Rocket Né Que tem o chefão E aí tem divisões Não Eu quero que tipo O Amejo tivesse criado Sabe Ia ser da hora Mas e aí O que você achou Dessa teoria E o que você queria Que acontecesse Comenta aqui pra mim Qual que é a sua ideia Pra isso aí Você concorda Que provavelmente Não tem a ver com o Roy Né Raikwaza e tal Vai ser muito louco Ver isso aí se desenvolver também Pode ser que tenha Pode ser Mas eu acho que não Tá Eu acho que o Roy Vai ficar mais aí Como uma história Mais secundária Até porque ele é Protagonista secundária Raikwaza e tal Mas vai ser muito legal Ver também Tá É que aí Isso aí não vai ter foco Pros vilões Entende Ou pode ser que tenha Uma vez que os vilões Descubram o Roy também Né Pode ser que aconteça O que você acha Que vai acontecer Comenta aqui pra mim Que eu vou estar respondendo Todo mundo É de lei no canal Se vocês estão ligados Clica aqui e se inscreve Tá Se inscreve e ativa esse sininho Porque o novo anime Tá chegando Chegando Eu vou trazer muito vídeo Pra vocês Me segura Me segura Que eu vou fazer muito vídeo Eu já falei Esse ano 2023 A gente vai pegar 10 mil 10k aqui no YouTube Fechou Tamo junto Ajuda a gente A bater essa meta Vem com nós Essa comunidade É brava demais Tamo junto galera Isso é tudo nerd Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Não esquece de deixar Seu feedback Valeu e até mais